E aí galera, beleza? Estamos iniciando nosso quinto episódio da nossa série de My Summer Car. E galera, obrigado mesmo a todo mundo que me mandou comentários no vídeo passado. Teve um inscrito lá que de novo mandou um texto, mas obrigado, obrigado mesmo pelas dicas lá. E o seguinte, eu vi que tem um inscrito pilantra, cara. Me falaram que pro meu tio aparecer ali, eu tenho que tomar a vodka. Não, não precisa tomar a vodka, é que dali é... tá ali se eu querer tomar, mas não precisa. Ah, e galera, pra abaixar o estresse, ó, é só ficar xingando mesmo, ó, quer ver, ó. Eu tinha confundido os botões, ó lá, ó. Abaixou o estresse, pronto. Eu tava perdendo, acho que era o... sei lá qual que era a tecla que ele mostra o... ué? Como assim? O que que é isso aqui? É quando eu comprar relógio? Que massa! Mas eu não sei qual que é a tecla... Ah, ó, a gaias da... não, que empurra. Bom, não sei. Tem um ali que ele mostra o dedão pros caras. Aquele xingamento lá sim, aquele não abaixa o estresse. Mas também falaram o seguinte, que ele demora mesmo pra aparecer, não é, tipo assim, rápido. Também eu tenho que levar as coisas pra minha avó, né? Pra ajudar a levar comida pra ela, coisa assim. Que daí eu pego e... Como é que diz? Eu pego e... Ah, daí libera pro meu tio vir aqui. Mas, galera, eu não queria ir lá hoje, né? É... porque o meu jogo tá tudo em inglês. E vocês sabem que eu sou uma maravilha no inglês, né? Mas fazer o que, galera? Já que a gente precisa ir na cidade... E tem um negocinho aqui, ó. Como se fosse da nossa avó. Ó, deliver food. Tá, leve comida para... Tá, mas... Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui, galera. É mais a questão mesmo de ir um teste e a gente conhecer a nossa vovozinha, tá? Então, vamos vir aqui. Ah, eu tenho que dar um cortinho aqui. Que eu tenho que... Nossa, eu não sei como é que tá a gasolina dessa moto, cara. Tá quase acabando. Mas eu tenho que dar um corte aqui que eu tenho que precisar pegar a minha G27 aqui, galera. Bom, beleza. G27 aqui posicionada. Beleza. Abrir a gasolina. Ah, olha uma coisa que eu tava reparando ali, galera. Ó o acelerador. Que legal, cara. Até isso, cara. Tem a embreagem, ó. Ó lá, ó. Tô apertando a embreagem, ó. Vou apertar o freio. Ó lá, ó. Ó o freio. Mas agora até o acelerador, ó. Tem animação, cara. Ó, soltando a embreagem devagarzinho, se não dá zica. E vamos lá. Vamos conhecer... A nossa... Vozinha. Eu tô... É o seguinte, galera. Eu tô com... É... Pá, vai. Eu acho que... Tomara que não dê treta com o YouTube isso aqui, cara. Mas... É, sabe Deus qual que é a língua desse cara aqui, né? É... Seguinte. Eu tô andando sem o capacete, né? Tomara que não dê nada. E vocês comentaram pra mim ir lá... Pegar o carro do maluco do 21 lá... Com a chave da fenda, né? Ir lá com uma chave de fenda e roubar o carro dele. Até eu me alembro. Eu me alembro mesmo. Você pode pegar a chave de fenda e ir lá roubar ele. Porém, cara. Numas últimas atualizações... Eu me alembro que veio abelha naquele carro. Eu não podia ir pegar aquele carro que tinha abelha. E... Como é que tá, galera? Tem abelha lá ainda? E se tiver... Como que tira essa abelha? Aí, tá bom. Tá bom. Já tirei bastante o estresse. É... Porque, galera. Se tiver abelha lá, não tem como a gente pegar o carro. A gente tá tudo torto na motinha, né? É... É uma boa. Seria uma boa sim. Aí a gente ia ter o carro do cara lá, né? É... Não posso pegar o carro do mecânico. Senão ele... Rouba o nosso Satsuma. E pincha em algum local aleatório do mapa. Não quero isso. É... O que que é outra coisa? Ah, churrasqueira. Tem que tomar cuidado pra não... Não tacar fogo na casa. Galera, obrigado mesmo pelas dicas que vocês estão dando, cara. Passar no embalo aqui. Seja o que Deus quiser. Cara, eu não sei não. Mas eu acho que eu deveria ter pego alguma comida. Tipo, na minha casa. Ó, escalando morro aqui, hein? É... Tinha que ter pego alguma comida na minha casa e levado na minha avó. Eu acho que tinha que ser isso. Mas vamos ver. Vamos chegar lá. Vai que ela tem algum carro, né? Eu acho que adicionaram um carro pra ela. Então... Vamos ver. Às vezes a gente chega lá, tem... Tem um carrinho pra gente lá. Opa. Aí fica show de bola, né? Galera, eu não tô esgoelando a motinha. Porque eu não quero ir rápido. E também eu não quero... Gastar muito combustível, cara. Eu não sei se o jogo tem dessa. Se você esgoelar o carro... Tipo, no caso, a moto aqui. Gasta mais. Ou se você ir na boa, gasta menos. Mas eu acho que deve ser, né? Não é possível. Nossa, eu vi aquela pedra. Achei que era alguma coisa ali. Mas não é nada. Tô louco, cara. Ah, aqui, ó. Será que é aqui? Acho que é, né? Ah, e o computador. Vocês comentaram que dá pra mim... Comprar, sim. E é uma coisa que abaixa o estresse. Olha ali, ó. Bom dia, bom dia. Você quer um café? Então tá bom. Só isso que eu entendo, tá, galera? Alguma coisa assim que ela me ofertando café. Beleza. E aí? Olha só que coisa. Tá. Vamos tomar um café, então. Café diminui o sono. Ó lá, já apareceu outro. É, cara. Eu acho que eu tinha que... Eu tinha que ter trazido alguma coisa pra ela aqui, ó. Ó, tipo isso aqui, ó. Não sei o que. Eu gosto de escutar música. Mas eu acho que é, cara. Eu tinha que trazer alguma comida aqui pra ela. Ó, por que que eu queria que o jogo tivesse em português, galera? Eu tentei instalar a tradução, mas não vai, cara. Bom, o que que eu vou fazer? Ó, já vimos aqui que não tem carro. Nossa, eu nem tô lendo as legendas, né, isso, cara. É, eu acho que não tem nada aqui dentro. Acho que o que eu vou fazer, galera? Eu vou voltar lá na casa. E vou... E vou buscar alguma comida. Sei lá. Alguma coisa eu vou pegar lá na casa. E vamos ver se... Ah, deixa eu tentar pegar isso aqui, ó. Não. Essa cesta aqui não dá pra... Não dá pra pegar. E ela não para de falar, ó. Tá, beleza. Ah, e qualquer coisa, talvez a missão... Talvez a missão era só isso mesmo. Vim visitar ela. Falou. Daqui a pouco eu volto com... Sei lá, uma pizza pra você, hein. Bom, mas galera, o que que eu vou fazer? Eu vou estar indo lá na casa. E... Pegando alguma coisa lá. E eu já volto. Aí com vocês. Eu só quero dar uma olhada aqui antes, ó. Opa! Cara, como é que... Como é que pode, cara? Esse treco aqui ser... Ser tão ruim de dirigir, cara. Qualquer coisinha tá caindo. É, aqui não tem nada de carro de celeiro. Eu nem sei se ainda tem, galera, aquela... Aquela função lá de... Dos carros de celeiro. Ah, mais uma coisa interessante que... Adicionaram no jogo. Antes eu via que tinha um alce, né? Antigamente tinha um alce que ele passava na rodovia. Ele atravessava a rodovia. Agora, se você tiver com o machado... E você atropelar ele, alguma coisa assim... Você pode tirar a carne dele. O que é bem legal, cara. E fazer um churras. Mas é isso, galera. Vou lá. Quando estiver abortando aqui com alguma coisa... Eu volto aí com vocês. É isso aí. Chegamos na casa. São e salvos. Deixa eu só. Olha! Com a gasolina fechada... Eu acho que bugou, hein? Olha lá que coisa! Sem gasolina. Vamos acelerar, então. Não. Vamos desligar. Ih, não vai parar de girar também, é? Então tá bom, hein? Que coisa! Pode ver que a corrente tá parada. Mas a roda tá girando, hein? Beleza. Vamos vir aqui. Vamos pegar alguma coisa. Se eu tiver, né? Alguma coisa aqui, ó. Nossa. Só que é arriscado, cara. Tá. Qualquer coisa... Bom, se fica aqui... Eu tô acabando com a minha gasolina. Cara. Não sei não, hein, galera. Bom, galera. Poupei vocês de um... Sofrimento aqui. Pra tá pegando essa comida. Mas vamos lá. Vamos ver o que vai dar, cara. Igual que eu estiver chegando lá na... Depois eu volto com vocês, hein? Beleza. Tamo chegando. Vamos ver se... Vai ser isso mesmo. Mas dificilmente que vai ser, né? Olha lá, ó. Quer tomar um café? Tá bom. Vamos jogar isso aqui no chão. Opa. Desliga a motinha. E vamos ver se é isso. O que ela quer. Nossa. Eu vi ela com o negócio da xícara na mão. Né? Não é isso. Eu vi ela aqui, ó. Com esse negócio da xícara na mão. Pensei que era alguma coisa. Sei lá. Dinheiro. Alguma coisa assim. Mas não é nada, não. E aí, minha senhora? Não era isso que você queria? Tava lá. Delivery food. E aí? Não vai querer, não? Olha aí. Bom, galera. Vamos aproveitar que estamos aqui. E vamos dar um rolê mais pra frente. Vamos ver o que a gente acha mais pra frente, cara. Beleza. Beleza. Ai, galera. Façam de tudo. Pra deixar essa motinha... Aonde vocês saiam pra frente, cara. Se vocês precisarem dar ré nisso... Meu Deus do céu. Não dá pra fazer nada. Achei que ia ter alguma coisa aqui, mas não... Tem nada, não. Mas e aí, galera? Que comida é essa? Que ela quer? Né? Esse delivery food ali. Ela não... Não gosta de pizza. Já vimos isso, né? Então, que tipo de comida vai ser essa? Que ela tanto quer. Cara, eu tinha que... Galera, eu não sei se é porque eu já instalei a tradução uma vez no meu jogo. Aquele MC Loader lá. E ele tá instalado em alguma parte do meu computador que eu não sei anectar. Que eu vou instalar o MC Loader de novo e ele não funciona. Ele só dá erro. Só dá erro, erro e erro. Sei lá, dá vontade de... Baixar o Master Mercado do jeitinho brasileiro. Que daí aposto que funciona o daí, cara. É sempre assim. Cara, qual que era o jogo, velho? Que eu antigamente... Eu tenho ele, claro. Até hoje o original. Só que nada funcionava. Ah! O famoso San Andreas, né, cara? Eu tenho ele original no meu jogo. Só que se eu querer instalar mods, as coisas, tem que ser tudo no... No do jeitinho brasileiro. E aqui é o que, cara? Será que tem alguma coisa interessante aqui? Ou é só umas estradas novas mesmo que adicionaram? Ah, eu acho que... Aqui deve ter alguma coisa de carro aqui perdida. Pelo que eu me lembro, eu acho que é isso. Eu tô vindo pra cá, bem na verdade, galera. Porque eu acho que é pra cá que tem o lance dos morangos, né? E opa! Aí aquele... Aquela caixa lá remete bastante à caixinha de morango. Mas talvez possa ser isso. Cara, mas vocês não falaram que ela tinha um carro? Eu amei com a caminhonetinha, pelo que vocês me falaram. E por que que não tá ali, será, essa caminhonete? Nossa, tamo andando no gás aqui. Aí de repente aparece o cara do carrinho verde. Opa! Cara, não! Definitivamente não pode frear com essa motinha, cara. Olha! Não pode frear, patina fácil. Olha, chegamos numa... Numa cidade aqui, ó. Acho que é aqui os tomates, hein? Os tomates não, os morangos. É, exatamente, ó. Olha aí! Olha, velho! Ah! Tá. Será que a gente pode dirigir? É a primeira coisa que eu quero. Será que a gente pode dirigir? Vamos ver aqui. Ah, velho! Não. Não podemos dirigir. Tá, vamos conversar com o cara aqui. E aí, cara? Tudo bom? Me vê uma caixa? E aí? Eu tenho que colher? É isso? Ah, aqui. Será que eu tenho que colher morango pra levar pra ela? Ah, não, galera. Pela madrugada. Não, ó lá, ó. Não está completo. Então, azar é o teu. Deixa eu ver se eu consigo... Não, daqui eu não consigo pegar. Eu vou levar isso aqui depois lá pra vozinha. Mas primeiro eu vou dar uma olhada por aqui. Ah, galera. Demora demais. Meu Deus do céu. Tanto de tempo já que eu estou pegando o negócio ali e não... Sei lá. Não enche, cara. É, mas aqui eu acho que não vai ter... Não vai ter mais nada pra cá, não. Bom, mas vamos tomar uma água, né? Aê. Dá pra tomar? Dá pra tomar água, ó. Vamos lá. Mais um pouco. Beleza. Tomado a água. E agora vamos pegar aquela caixa de... De morango lá e vamos voltar na vozinha lá. Mas eu acho que não... Não vai dar nada não, cara. Opa. Estou quase passando aqui. Mas certamente não vai dar também, cara. Porque... Tá vazia a caixa, né? Olha, até jogou a minha pizza no chão ali. Então, ó. Não quis a minha pizza, cara. Tá louco. É, galera. Eu vou depois... Pegar, traduzir bem bonitinho. Bem direitinho. É lá. É, traduzir o jogo depois. Tentar, cara. Mais uma vez. É... Dá pra me comer isso aqui? Já que ela não quer? Tá. Então, já que ela não quer a minha pizza... Vamos a gente mesmo comer ela, né? Mas, galera. Eu vou voltar pra casa agora. Mas, provavelmente, não vai ter nenhuma alteração lá. É... Talvez agora o nosso tio possa ter chegado lá. Mais creio que não. Será que dá pra me sair por aqui? Aí. Deu boa. E, por enquanto, eu tô andando com a motinha. E nada da gente... É... Como é que diz? Morrer, né? Vocês falaram que agora voa objetos na gente e a gente morre. Até agora é nada. Caiu, acho que, uns três tombos ainda de moto. E não morri. Tá certo? Bati naquela, né? Só derrapei. Não bati em nenhuma árvore, nada. Mas é isso, galera. Se tiver alguma alteração, eu volto com vocês lá da casa. Mas, possivelmente, não vai ter nenhuma alteração. Mas, então, é isso aí, galera. Conhecemos aqui a nossa vozinha. Eles estavam pedindo pra gente conhecer. Só que, galera, me perdoe mesmo. Eu não entendo praticamente nada de inglês, né? Tá aí uma matéria que, quando na escola, eu não dava muita importância. É... Não gostava. É mais por cabeça dura minha mesmo, né? É... Cabeça dura minha mesmo, né? Eu colocava na minha cabeça. Como que uma pessoa vai querer me ensinar uma coisa que ela não sabe, né? Que é igual... Até hoje eu não tive nenhuma professora que era fluente em inglês, cara. Nenhuma. Nenhuma. Ela só lia o negócio ali e sofria dois anos pra traduzir o negócio. Então, eu colocava isso na minha cabeça. Tipo, pô, como que uma pessoa nem sabe o inglês que foi entre e vai querer me ensinar, né? É... E não... Sei lá. Não... Não queria aprender inglês, né? E hoje... Faz falta, galera. Faz falta mesmo. E aonde eu moro ainda hoje, fazer algum curso de inglês? Pffi... Sem chance, cara. Mas, então, é isso aí, galera. Finalizando esse episódio por aqui. Se gostou desse like aí no vídeo. Compartilhe. Se gostou demais. Se gostou do canal. Caso não for inscrito, se inscreva. Então, é isso aí, galera. O que esse cara tá fazendo aqui, velho? Dá pra interagir, será? E aí, cara? Será que esse aqui é o nosso tio? O que você tá perdido aqui, cara? Tá dormindo. Tá, beleza. Começou a dormir. Tá dormindo, galera. Deixa ele dormir aí. Então, é isso aí, galera. Até a próxima.